Do conhecimento provo, não me privo, me torno mais livre a cada livro, me livro do pensamento mais fútil, da cultura inútil que não passa pelo crivo, por isso escrevo, que é pra não ser escravo, por isso degusto ao gusto e desbravo, Olavo, Bilac, sem Chubac, Viola, Tabac, Homem, Moleque, Samba e Rap, Cartola e Chupac, busco novo em meio a névoa da banalidade, tenho a meu favor a curiosidade, na poesia encontro ideias novas, das trevas às trovas, antes preso, hoje prosas, leio pra não ficar alheio ao mundo que nos rodeia, Pra não cair na teia da retórica, herança histórica, muito usada hoje em dia por quem detém o poder nessa desleal democracia, por discordar desse estado é que eu estudo, por discordar deste modo é que eu mudo, ao gosto de Augusto de Campos, Ronaldo Azeredo, sem média, sem mídia, sem moda, sem medo.